Uou! Fala pessoal! Nesse vídeo eu vou estar falando de 5 hábitos muito importantes para você ter após fazer a lipo HD. Eu quero pedir para quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, para que quando eu postar um vídeo novo, o YouTube avisar você e dê o seu like. Então vamos parar de enrolação e vamos começar esse vídeo agora. Agora, o primeiro dos 5 hábitos muito importantes para você ter após fazer a lipo HD é beber muita água. Tem que beber muita, muita, muita água pessoal. Eu depois que eu fiz a lipo HD, eu comecei a tomar de 3 a 4 litros diariamente, inverno ou verão. É muito importante, ajuda muito na definição muscular, o desenho, o contorno dos músculos ficam muito mais bonitos. Quanto mais água, muito melhor, muito mais definição e você vai ficar muito mais legal na foto. O segundo dos hábitos que eu acho muito importante é fazer drenagem linfática. Ah, Jaco, mas eu não tenho dinheiro para fazer drenagem linfática direto. Faça em casa, se autodrene. Você vai achar no YouTube muitos vídeos de autodrenagem. É super importante se você se autodrenar no banho, se deixar água escorrendo, aquilo ali já é uma drenagem. Mas você pode drenar com a mão também, você mesmo se drenar. É muito importante, ajuda muito, fica muito legal. Claro que logo depois que você faz a lipo HD, você tem que fazer drenagem com um profissional. O terceiro hábito muito importante é fazer academia, exercício físico. Ah, mas eu não tenho tempo para ir na academia. Pessoal, faça em casa. No YouTube também você acha muitos vídeos de exercícios, HIIT, hipertrofia, que você pode fazer com o peso do seu corpo mesmo. Você não precisa de nenhum aparelho. Você consegue com o peso do seu próprio corpo fazer exercício físico. Ou seja, nada impede de você de fazer exercício. Você pode fazer em casa tranquilamente. O quarto hábito muito importante é a alimentação. Depois que você faz a lipo HD, é muito importante você se alimentar muito bem. Porque a lipo HD é uma cirurgia que judia muito de você. A recuperação é meio complicada. Então é uma cirurgia que exige muito do corpo. É muito importante você ter uma boa alimentação para que o que você fez não seja perdido. Porque você pagou caro pela cirurgia. É um procedimento muito invasivo. Então a alimentação é muito importante porque ajuda a manter o seu corpo bonito. Ou seja, é imprescindível cuidar da alimentação. Então, quinto e último hábito super importante. Depois que eu fiz a lipo HD, eu nunca mais, pessoal, deixei de tomar um composto, pode ser dito também, chamado Ex-Nutriment. Ex-Nutriment. Ex-Nutriment é uma vitamina, ou um composto, como você preferir chamar, que ajuda muito na pele, cabelo, unha. Após fazer a lipo HD, para a sua pele voltar, grudar no músculo, eu super aconselho você a tomar o Ex-Nutriment. No Ex-Nutriment tem componentes. Um dele, que eu vou citar para vocês, que é super importante para a pele, é o silício orgânico. Para quem não sabe o que é o silício orgânico, o silício orgânico tem na pele do bebê. É o que, quando você vê um bebê, você vê que a pele dele é muito viçosa. É o silício que dá essa viçosidade para a pele. Então, você tomando o Ex-Nutriment, a sua pele vai ficar muito bonita, ajudando a deixar o procedimento que você fez de lipo HD, muito mais bonito. Então, eu super aconselho a tomar o Ex-Nutriment. Nesse vídeo, pessoal, foi isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.